Rio de Janeiro, Polícia e Ministério Público fazem operação contra a milícia. Rodrigo Viga. Um grupo que financiava construções ilegais e irregulares na milícia, na favela da Muzema, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital, e que teria movimentado mais de 100 milhões de reais, foi alvo de uma operação da Polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao todo foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão contra 13 integrantes dessa quadrilha. Eles são acusados de financiar e vender imóveis irregulares na comunidade da Zona Oeste da capital. Ali na Muzema, em 2019, dois prédios ilegais e erguidos pela milícia desabaram. 24 pessoas morreram na ocasião. O grupo teria ligação com essa tragédia, teria financiado a construção dos imóveis. O dinheiro arrecadado e movimentado chamou a atenção dos investigadores. Cerca de 100 milhões de reais em dois anos, 2019 e 2020. A fortuna era lavada na compra de casas, imóveis, carros, estabelecimentos comerciais, entre outros bens. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em condomínios de luxo da Zona Oeste e até mesmo na região serrana do Rio de Janeiro. Um dos alvos da operação, Fábio Fontana de Castro, foi preso em 2019, logo após o desabamento dos dois prédios na Muzema. Mas foi solto logo em seguida. Os agentes estiveram na casa dele de luxo na região serrana. Muito luxo, muito requinte e muita beleza. A polícia vinha rastreando o banto e os investigadores conseguiram chegar às empresas usadas pelo esquema para lavar o dinheiro dos empresários. O valor que circulava era completamente incompatível com a renda declarada dessas companhias. Na ação, nesta quinta-feira, foram apreendidos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e outros itens que podem ajudar nas investigações da Polícia Fluminense do Rio. Rodrigo Viga.